Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje em Belém, no Pará, cerca de 1.300 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, 5 mil pessoas foram beneficiadas. Desempregada e com as filhas morando com a mãe para economizar no aluguel, Cintia agora pode voltar a sonhar. Ela recebeu hoje um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida e logo, logo vai ter de volta as filhas dentro de casa. Vai mudar muito, né, porque eu estou na casa de favor, na casa de uma amiga, minhas coisas todas desmontadas, porque eu preferi sair do aluguel logo, né, para esperar a chave. A família da Cintia faz parte do grupo de 5 mil pessoas beneficiadas, com a entrega de 1.300 apartamentos neste condomínio. Quando a obra toda estiver completa, serão mais de 2.700 moradias, para atender cerca de 10 mil pessoas. Cada apartamento do residencial Quinta dos Paricais, que fica a 25 quilômetros do centro de Belém, tem sala, cozinha com área de serviço, dois quartos e banheiro. E na estrutura externa, quadra de esportes, parquinho infantil, escola, creche e uma unidade de pronto atendimento. O presidente Jair Bolsonaro visitou o local e entregou as chaves para os novos moradores. A base da sociedade é a família. E é muito bom que essa família tenha um lar. O meu pai só foi ter a sua casa própria quando eu já tinha 35 anos de idade. Bem, fiquei sabendo da alegria do meu pai e da minha mãe a ter uma humilde residência naquele momento. E eu queria reiterar a importância que o governo federal dá ao programa de habitação social. Os investimentos nunca pararam. Foram mais de 121.472 unidades contratadas em 2019. Mais de 16 bilhões de reais investidos. Hoje também foi lançada uma linha de crédito de um bilhão de reais para a melhoria de hospitais filantrópicos. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou da parceria entre o BNDES e o Ministério da Saúde, que destina financiamentos a instituições sem fins lucrativos e que prestam atendimentos a usuários do SUS. Essas entidades filantrópicas são responsáveis por metade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde. O Brasil vai voltar a exportar carne bovina para a China. As vendas estavam suspensas desde o dia 3 de junho por causa da notificação de uma doença no Mato Grosso. A China levantou os embargos sobre a carne brasileira. Portanto, o Brasil volta a exportar carne bovina para aquele país. Isso é um reconhecimento ao trabalho do Ministério da Agricultura, do Itamaraty, que trabalharam incensantemente de maneira transparente, com governança, para que esse episódio pudesse ser encerrado o mais rapidamente possível. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã. Acompanhe a gente também pelas redes sociais.